é uma jogatina calma 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 chefe calma calma tudo calma O que é isso? 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 Tô com uma onda de ataque de menino malicioso Vamos observar que hoje noutro eu vou para o rolê O que é isso, troca-lo aqui, mano, o que é essa cadeirinha? O que é isso, troca-lo aqui. O que é isso, troca-lo aqui. O que é isso? 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 Airdrop incoming Airdrop 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 Onde eu estaria? Onde está mais morto? Onde está mais morto? Onde está mais morto? Onde está mais morto? Como é o mesmo? Onde está mais morto? Onde está mais morto? Onde está mais morto? Onde está mais morto? Airdrop incoming! Onde está mais morto? Olhe o trabalho derestre. Coelho! Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Ative o sininho. Ative o sininho. Tchau, tchau. 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 Será que morreu? Será que ele morreu? Será que ele morreu? Tchau. Ah, tá de sacanagem, velho. Sou muito ruim. Tchau. Depois eu quero conseguir o ataque de espesso. Eita, eita, eita. Tchau, 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 tchau. Eita, tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Então, vamos lá. Tentar montar uns quadrões, aquelas coisas de leve. Tentar montar uns quadrões. 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 Corpo de trânsito está em seguida. Target locked. Ok, vamos lá. Nós podemos chegar aqui. Vamos lá. 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 O que é isso? Ai, tem gente chegando aqui Use the adrenaline shot, now 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 Eu vou morrer, eu tenho certeza que eu vou morrer Encontre os如果你, eu não tenho paixão A airdrop está chegando. Airdrop has been delivered. o 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 peguei ele tava pronto pra te pegar aí ó se tu fosse no drop filho da mãe ó tem outro tem outro aqui ó o 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 inimigo 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 aqui em é de viatura em o 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